Agora na Rádio Dana, Minuto do Caminhão, notícias, dicas de manutenção, história e tecnologia para os amigos da estrada. Os caminhões fabricados no leste europeu sempre foram conhecidos por serem despojados, potentes e robustos. Disposta a mudar essa imagem, a fabricante Mas, da Bielorrússia, apresentou um protótipo revolucionário em 1988. Batizado de Mas 2000 Perestroika, o modelo era diferente de tudo. Sua construção era feita a partir de módulos independentes. A cabine era fixada na frente da carreta para melhorar a aerodinâmica. Embaixo, ficava todo o conjunto mecânico com apenas um eixo. Na hora de fazer uma curva, ao invés das rodas esterçarem, todo o módulo mecânico girava embaixo da cabine, que permanecia fixa. O uso desse sistema também permitiu carenar todas as rodas. O número de eixos e motores poderia variar de acordo com a carga. O protótipo também impressionava ao contar com suspensões a ar, freios ABS, ar-condicionado e até câmera de estacionamento. Mas, apesar de todas essas inovações, o caminhão Mas Perestroika acabou sofrendo com o colapso da União Soviética em 1989. Ao final, apenas duas unidades foram feitas. Uma foi preservada e virou uma espécie de monumento, enfeitando a frente da fábrica. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br Aqui, todo dia, tem novidade pra você. Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Minuto do Caminhão. 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 A CIDADE NO BRASIL